Música Como é que é malta? Sejam bem vindos a mais um fucking vídeo. Caso vocês não tenham lido na descrição dos vídeos anteriores, eu escrevi que ia tentar juntar vídeos todos os dias e tentar fazer um vídeo por semana porque eu não tenho nada mesmo que conseguir fazer mais vlogs. Eu e Ano voltámos aos empregos e realmente chegamos a casa mesmo com low power, sem energia. Espero que vocês tenham curtido tótil da montagem anterior porque eu esforcei-me pra caralho. A montagem que eu tenho a seguir, acho que também está o extra ondose e vai dar cabo desta montagem anterior. E bem malta, no vídeo de hoje vamos fazer, deixa ver, vamos fazer tipo, nada. Eu lembrei-me agora o que é que vamos fazer, nada. Vocês já conheceram a razão, a kira, o rex. A minha mãe também tem dois cães e eu tenho agora aqui a menina, vocês vão conhecer. Ela chama-se Bela, é muito bem comportadinha. Quando a minha mãe a foi buscar eu já achava que ela vinha tipo educadinha, bem simpática, bem quietinha. Belinha, vamos aqui, aqui ver os amigos. Muito bom! Esta é a Belinha, ela é mesmo linda, porreira. Ela parece, nem sei o que é que ela parece. E tu pareces, mano? Belinha, Deus adeus. Tchau! Tchau! E então malta, hoje estou aqui com a Nocas, vocês viram no vídeo do aniversário dela, ela hoje está a fazer aqui de câmara da nena e está a fazer um trabalho awesome! Olá! Todos os dias vou tentar gravar um clipezinho, nem que seja à noite, vocês já sabem que nós estamos sem energias de estar o dia todo a trabalhar. Mas nós temos vontade de fazer vídeos, às vezes chegamos a casa e também não temos tópicos ou não temos ideias para fazer um vídeo e então acabamos por não fazer. Por exemplo, eu agora nem sei o que é que eu vou dar de nome a este vídeo, não sei qual é que vai ser o título. Se vocês perguntarem pela Ana, ela está a trabalhar, os horários dela estão alternados, por isso ela tem fins de semana em que trabalha, teres de lembrar ela contada ao fim de semana, não estarmos juntos é um bocado chato. Por isso, estamos a buscar aqui, a chilar com os cães e... Tenho cá o meu sugro também, vocês vão ver ele... Como é que ele chama o sugro? Ela está a tocar no mordo de um gordo. Eu ia dizer que ele era pianista, mas não os vais me sentir, não é? Portanto, ele toca o órgão e vai correr, ele até toca bem. É que eu tenho som no fundo, mas ele acompanha, fica bem por cães. E bem, malta, hoje vão ver mais um bocadinho meus cães. Eu lembro-me que vos disse que estava a editar um vídeo dos filhotes delas e aparece também elas. Aparece também o Duque que foi... Eu espero que vocês curtam o vídeo de hoje, nós vamos ficar aqui por um bocado, eu não sei o que é que eu vos vou mostrar. Se quer vamos mostrar a casa por dentro, vocês já viram um clipe ou outro lá, mas ainda não vos mostrei as divisões da casa. Também não esperem que esteja tudo arrumado, não é? Porque eu não tenho cara de senhores da limpeza, nem nada. Senhor organista. Filma agora aqui agora e vamos mostrar esta parte aqui. Filma. E bem, malta, me testa ok? Ah, eu não parei ainda. Não, ok. Vocês devem estar a ouvir o órgão, é o Sorabeira Talha da Tótil. E vou-vos começar por mostrar a parte de trás da casa, que é esta aqui onde nós estávamos a gravar agora. E a Razão está ali a fazer as suas necessidades. Razão! Anda mulher! Bora! Viste a cara dela? Que ignoramos completamente. Razão! Mulher! Mais rápido! Olha só a lentidão. E bem, malta esta é a parte de trás. Bora lá. Bora, bora, bora. Show daqui, show daqui. Vamos lá, bora, bora, bora. Um, tá? Tchau. Dois, tchau. S feito a banca, bora, bora, bora... E trem, ó. Bem, Malta, esta é a cozinha, vocês já devem ter visto um clipe ou outro aqui. É uma cozinha salad, meio junto, por isso é porreira. Mostrar porreira. E eu queria-vos mostrar aqui uma coisa que eu comprei há muito tempo, que eu acho até bem porreira. Eu sempre quis ter uma plantinha destas, que é as tais plantas carnívoras que elas comem. Claro que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei com ela à casa foi dar-lhe comer, não é? Se ela come, eu tive que lhe dar alguma coisa para dentro das folhas. De maneira que eu curti de Tótil, mas disseram-me também quando elas comem e elas acabam por morrer. Portanto, cada folhinha que tem a boca aberta, se ela comer alguma coisa, supostamente ela fecha e depois ela torna-se preta, como estas aqui. Então, eu não estava muito à espera disso, eu pensei que elas iam, tipo, comer e, não sei, ficaram na mesma, verdinhas. Mas pronto, já vai porreira. Aqui é onde eu costumo jogar, é aqui que eu me sento e passo a maior parte do tempo. Portanto, vocês já sabem porque é que eu não faço muitos vlogs também. Tipo, eu chego, eu dei-me, dou-me um banho fresco e depois venho jogar nesta televisão gigante. Portanto, claro, é impossível eu também fazer muitos vlogs. Outra coisa que eu vos queria mostrar, que eu acabei por comprar e acho que vocês estiverem a play com 500 gigas. Isto vai-vos fazer uma jeitaça do caraças. É um bocado caro, mas é mais um terabyte de memória para a vossa Playstation. E isto fez-me um jeitaço mesmo. Eu tinha... Cada vez que havia uma atualização do Call of Duty, como eu vos disse nos vídeos anteriores, eu passava a vida a atualizar o meu Call of Duty. Havia certas atualizações que me obrigavam a apagar jogos, para poder soltar a memória. Portanto, eu pensei, fuck, eu tenho que comprar esta merda. Vou pôr. Tá. Bem, malta, eu vou-vos mostrar aqui como eu estou a editar o tal vídeo dos cães, onde aparecem os bebés da Kira e da Razão. Eu já acabei, mas só que eu ainda estou pronto. A ver se consigo melhorar ainda mais um bocado. Também ainda não vi-se a música que eu escolhi-te em direitos de autor, porque é um problema grave que eu tenho andado a ter. Este vídeo aparece do que eu vou-vos mostrar uma foto aqui. que foi uma prenda que a Ana me deu no Natal. E pronto, é uma foto que eu não intencionava guardar, mas guardei no computador e então a Ana escolheu no Natal aquela foto e ofereceu-me esta prenda, que vocês vão ver. E pronto, maldade. Faleceu. E é uma coisa que eu vos posso falar mais noutro vídeo, porque eu para falar sobre ele eu vou acabar por falar bastante mesmo. Ele era um cão, é um cão muito especial para mim mesmo. Mas bem, malta, eu nunca gostei muito desta foto, mas pronto, pode ser que vocês até curtam. Eu acho que fiquei com cara de estúpido. Eu gosto. F***. F***. Eu não. Vou tirar foto. Não. Aqui é onde, se calhar eu passo menos tempo do meu dia, passo mais tempo no trabalho e deitado no sofá. Olha. Vamos lá. Aqui temos duas arrecadações. Elas estão cheias de coisas da minha mãe. Não têm assim tanta coisa mía, mais coisas da minha mãe. Nem pensem, nem pensem que isto está a ver nada. Não está. Isto foi tipo metido ao monte e que se foda. A minha mãe está em mudanças agora e então, digamos que... Fica giro o sol. Não fica lindo de maneira nenhuma. E a minha mãe utiliza isto como dispensa. Por isso... F***. Olá, asinha. Tudo bem? Super. Super. E aqui a outra parte. Isto eram tudo coisas do salão da minha mãe. Do salão antigo. Ela já foi dona de um salão. F***. F***. Deu para o porto. Ela ainda tem aqui muito material guardado do salão antigo dela. Sentem a categoria deste salão, não é? Duca. F***. F***. Senhora velha, a Ayana. Onde é que está aí a Ayana? A Ayana está a trabalhar. A Ayana. Está a trabalhar. E o Zona velha, onde é que está um concerto agora? Agora só para a semana. Só um concerto para a semana? Estou a cair uma para a Ayana. É? Estou a cair um som para a Ayana. Não, agora não quero. Não quero? A lá a gente paga, senhora velha. Já não paga porque não quer concertos de bordo. Agora não. A minha horta que eu comecei há pouco tempo. Eu queria sempre quis ser agricultor. Principalmente destas plantas que são de marihuana. What? Uuuuh. Não, agora a sério malta. A gente tem... O que é? Não vais mejar isso. Não, não. Vai. E então aqui eu tenho duas plantas especiais que são do Brasil. Da minha entrega brasileira de tonosomas do Brasil. Uma delas chama SEMARRE. Eu estou com uma espécie de tempura. Mas é mesmo uma das que nós agora. Estou com os patais. Então, uma X é esta aqui à direita. Que tem estas folhas que já estão a trocar aqui. Esta zona. Depois a outra é ali aquela do canto. Que já deu a florzinha. E é mesmo uma coisa feira daquela. Acho que vai dar um bom tempero de carro. Vai ser ótimo. E é isso. E agora vamos ver uma das partes mais interessantes da casa. É esta aqui. A casa do banho dos cães. Eww. Que nódia. Vai fazer adeus a eles também. Tira. Opa. Opa. E assim. Tchau, tchau. Bye. Espero que tenham tido saudades da Kira. A Kira tem muitas saudades de nadar. Lá ganha média de muros. Lá Kira lá Kira. Tu também. Agora é a tua vez Rex. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. O Rex. Quando eu pego nele. Ele gosta para ele saltar por acima de mim. Eu tipo. Tenho sempre vontade de fazer aquela cena do Região. Rex. Tu. Tu. Tonto da selva. Eu tenho que vos contar. Eu já fiquei boé chateado com o Rex mesmo. O Rex matou um pato e uma galinha. Tu não eras suposto ser assassino. Tu eras suposto ser o melhor amigo do homem. E se tu fostes o meu melhor amigo. Tu não matavas os outros animais. Tu sabias que eu amo os outros animais. Não podias estar a fazer isso a eles. Muito menos uma galinha. Tu sabes que a galinha está a ovos. Tu és louco. Mas é malta. Ele fez-me a missa. Eu não gostei nada. Não podias a fazer isso. E foi culpa do Sorabelha. Ali do nosso homem do concerto. Porque ele abriu o portão. O Rex estava solto. E ele agarrou o seu quarto a fora. E só parou quando conseguiu matar a puta da galinha. Caralho. Devias apanhar. Devias. Mas pronto. Ele o pato trouxe-me. A galinha já não. O pato se foi bem subido. Ele saiu. E voltou-me para o pé de mim. A abanhar a cauta com o pato na boca. E eu sou uma luzinha para dar-lhe o pescoço. Mas pronto. Estamos assim, ok? Está. Mas espera. Tenho de subir um bocado. Agora estou quase estive a chorar. Tenho os olhos molhados. Focus. Focus. Alô, focus. Aí vai a malta. Se vocês forem novos no canal. Eu costumo publicar a ideia. Eu vou a gusar com a gente. Sorabelha está-nos a ver gravar. Está-nos a gusar, mano. Oh God. Mas bem, malta. Vocês já sabem. Se forem novos no canal. Inscrevam-se. Deixem o vosso gosto. Se vocês gostaram. Ajuda o canal a crescer. Eu vou continuar a trabalhar no vídeo dos cães. Para vos publicar. E nas montagens. Obrigado a Nocas por me ter filmado. Foi awesome. É uma ajuda mesmo. Acreditem. E espero que vocês tenham gostado, malta. Até ao próximo vídeo. Bisis. Agora tu faz aquilo, amor. Mandas um pouquinho.